A Pátria Tão Distante Passa os dias recordando, quantas noites vai chorando, por sua terra natal. Os anos vão-se passando, e ele vai adiando, o dia em que há de voltar. Depois de ter recebido, uma carta com o vidro, vai-se-me diz a chorar. Que saudade, que saudade, saudades que eu tenho aqui. Que saudade, que saudade, na terra com o que eu mostro. Trabalha o dia inteiro, entre o povo estrangeiro, para ganhar o seu pão. Que já tem mesmo o seu rosto, que são sinais de desgosto, de dor e desilusão. Há as festas e procissões, sua fé e as tradições, ele nunca esquece. Que lembra da nociidade, que recorda com saudade, a terra onde nasceu. Que saudade, que saudade, saudades que eu tenho aqui. Que saudade, que saudade, na terra onde eu nasci. Que saudade, que saudade, saudades que eu tenho aqui. Que saudade, que saudade, saudades que eu tenho aqui. Que saudade, que saudade, na terra onde eu nasci. Que saudade, que saudade, saudade, saudade. Obrigado.